Diferente castigar e corrigir. São duas coisas completamente diferentes. Eu corrijo o meu cachorro. Muito bem. É importante entender o seguinte. Quem tem pena de corrigir... Tem pessoas que têm pena de adestrar o cachorro. Tem pessoas que têm pena de botar o cachorro no comando do cama. Me perdoem as mulheres, mas principalmente as mulheres. É natural da mulher, é natural da minha esposa. Das minhas filhas. Mulheres têm pena. Elas são maternais, protetoras. Mesmo na relação pai, mãe e filho, as mães protegem mais. O pai é mais... Eu sempre resolvi rápido o problema com as crianças. Na verdade, eu não tinha problema. Eu raramente puni meus filhos. Porque eu tinha uma relação limpa com eles. O sim era sim, o não era não. Acabou. Então, meus filhos não me irritavam. Porque meus filhos não insistiam comigo. Eu não preciso dizer. Não faz. Ai, não faz. Já te falei pra não fazer. Ai, como eu tô teimoso. Eu nunca precisei disso. Nunca precisei disso. Entendeu? Porque quando eu falava... Não. Pai, posso fazer tal coisa? Hum, deixa eu ver. Não. Não, não pode. Depois tu faz. Acabou. Acabou. Então, aquela coisa de bater boca com o cachorro, bater boca com a criança, faz com que a criança insista e a pessoa cede. Aí, a mensagem que se passa para crianças e para cães é, se eu insistir, eu ganho. E aí, tu te irrita. Então, se eu for técnico, eu não vou precisar usar paciência. Eu não sou um cara paciente. Eu já ouvi as pessoas falarem. Ah, mas como eu tenho paciente com os cães? Não, não, não. Que paciente? Eu tenho pouca paciência. Eu tenho técnica. É que como eu tenho técnica, eu nem uso a paciência. Eu não uso. Eu uso técnica. Não chega a acender minha luzinha. Emergência, paciência acabando. Não acende a luzinha. Eu sou técnico. Como eu sou técnico, eu não preciso gastar paciência. Não preciso me irritar. Mas, se eu fosse depender da minha paciência, não teria muito. As pessoas que têm pena por achar que a correção... Ah, o animal vai sofrer com a correção. Essa pessoa precisa entender o seguinte. Que o sofrimento, o suposto sofrimento do cachorro, quando corrigido, não é nada. Nada, 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 comparado com o sofrimento de não ser corrigido. Ou seja, de se tornar um cão mal-educado. Um cão mal-educado sofre e sofre muito. Um cão mal-educado é excluído. Sabe esses cãezinhos que vocês estão fazendo esse trabalho bonito aí? Vários alunos, todos estão fazendo. Comando cama, comando fora. Bichinho bonitinho, deitadinho ali na sala. Tudo bonitinho. Sabe isso aí? Isso aí é fruto da dedicação do trabalho de vocês. Isso é fruto da dedicação do trabalho de vocês. Vocês vão colher o fruto que vocês estão plantando. Pessoas que não pagam esse preço aí, tem um cachorro mal-educado que é impossível, é impossível você botar o cachorro dentro de casa. Porque ele cresce, ele não fica um bebezinho pra sempre. Ele vai ser um cão adulto dentro de uma casa louco, correndo, pegando objetos. Meu Deus, bota o cachorro pra fora, bota pra fora. Aí pronto. Tu larga o cachorro dentro de casa, ele enlouquece, é um furacão, você bota ele pra rua. Você exclui o cachorro. Quanto mais excluído, mais louco. Mais ansioso. Quanto mais excluído, mais louco. Quanto mais louco, mais excluído. Mais preso. Quanto mais preso, mais louco. Quanto mais louco, mais preso. E é um ciclo vicioso. Um ciclo negativo. E o cachorro acaba sendo expulso do convívio, preso no caril, preso numa corrente, infeliz, quando não é doado. Ah, pois é, eu tive que doar. É que o apartamento ficou pequeno. Ah, o apartamento encolheu. Era três quartos e virou uma kitnet. Isso acontece. Frequente. Normal. Não. O problema ficou grande demais pro apartamento. E a pessoa, pro bem do cão, eu dei pra ele, porque ele vai ser mais feliz. Papo furado, né? Papo furado. Vai ser mais feliz. Ah, foi pra um sítio. Não, não. Vida curta, meu amigo. Vida curta. Se vai pro sítio, então é vida curta. Porque aí a pessoa manda o cachorro pro sítio. O encarregado é um caseiro que tem outra relação com animais. Tem outra relação com o cachorro. Tem outra relação com o cachorro. O cachorro vai lá, mata uma galinha, ele pega o cachorro com uma cordinha, leva pra baixo de uma árvore, pega uma machada, uma marreta, e pum, dá uma paulada na cabeça do cachorro, mata, enterra aí. Quando aparece o dono lá, ai, o cachorro, nem sabe. Sumiu o cachorro. Ah, teve uma tormenta aqui um dia de chuva, o cachorro sumiu nunca mais. Deve estar por aí. Vai aparecer. Não, não vai aparecer. Ele matou. Porque no campo, eu vejo meus vizinhos aqui, a tolerância é zero. O cachorro matou uma galinha, correu atrás de uma ovelha, acabou, sentença de morte. Então, a pessoa não educou o cachorro, e na maior hipocrisia, ela diz assim, ah, eu estou doando, estou doando pra alguém que cuide bem do meu cachorro, que trate muito bem. Por que você não trata bem o seu cachorro?